Oiê! Hoje é dia cachorro planetário. Cachorro planetário, tá vendo aqui? Duas barrinhas, cinco e cinco, décimo dia e a gente vai falar do amor. Cachorro vem com essa missão. Lealdade, como é que tá isso no mundo? Gente, como precisa de amor e lealdade, né? Meu Deus, as palavras-chave são maravilhosas, né? Coração. Como é que tá esse coração? Tem trabalhado essa força? Ontem eu deixei a dica de um livro maravilhoso sobre coração, memórias das células. Lá fala do poder do coração. E as duas barrinhas falam da manifestação do nosso desejo, né? Tudo aquilo que a gente tem agora pra colocar no aperfeiçoar, na produção. Então, é um dia pra gente fazer essa manifestação agir na vida. E com amor, com lealdade, com o coração. Vou ler nosso mantra, né? Todo dia tem um. Hoje é o Kim. O Kim, desce. Achou o planetário. Aperfeiçoou com o fim de amar, produzindo a lealdade. Celo o processo do coração com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder do infinito. Sou um Kim polar, estendo o espectro galáctico branco. Então, minha gente, dia de amar, dia de exercitar. Esse que é o nosso maior poder. E o principal é o quanto a gente se ama, né? A gente só pode amar a outra pessoa, as outras situações, quando a gente consegue ter primeiro esse amor próprio. Que tão pouco é ensinado. É sempre ensinado o mais fácil, né? Dar. Mas a gente tem que se dar primeiro, né? Antes de dar para os outros. Então, essa é a reflexão que faço pra mim, deixo pra vocês. É um dia especial. Gosto muito desse animal. Pra mim é muito especial. Gosto dos animais em geral, né? Gosto muito de cavalo, de gato. Não tenho cachorro porque moro em apartamento. Não acho um ambiente ideal, né? Pra gato é bem melhor. Mas quem sabe um dia aí terei mais cachorrinhos, mais gatinhos. Quem sabe cavalo, né? Que eu amo cavalos. Então, os animais também nos ensinam esse amor, trazendo aí esse insight, né? Quem ama os animais consegue conectar muito fácil a essa força criadora de tudo. Então, me contem aí como é que tá o amor próprio de vocês. Como é que você tá se sentindo. Vai se cuidar, vai se amar, vai manifestar o que você quer, aperfeiçoar o que tá chegando e se colocar nesse serviço a partir do coração. Sair tanto da mente, mas ouvindo o coração, né? A mente é importante, coloca no direcionamento. Mas quem manifesta é essa energia poderosa do amado coração, tá bom? Até breve!